Nem tudo foi como quisemos, sei, eu também Sei que não sou mais o mesmo, mas veja bem Por onde que nos perdemos, nos desentendemos E o brilho nos olhos partir e não voltar Sei que hoje tu tá em casa e não liga pra mim Mesmo que ambos ainda sintam falta de falar Lá fora a chuva bate forte como a falta em mim Meus olhos passam pela cama sem te encontrar Me afogando em mim mesmo E as noites se resumem ao escuro, ao silêncio E as horas passam e perco toda a noção do tempo E as ruas sozinho em meio a multidão, multidão, multidão só Sem chance pra viver tudo de novo Mesmo distante meu coração perde tudo de novo Sei lá, quem sabe um dia ficar em paz O amor é bandeira de paz Me diga se chegamos ao fim Se foi o seu último adeus Eu não posso esperar Eu não posso esperar Nem tudo foi como quisemos, sei, eu também Sei que não sou mais o mesmo, mas veja bem Por onde que nos perdemos, nos desentendemos E o brilho nos olhos partir e não voltar Nem tudo foi como quisemos, sei, eu também Sei que não sou mais o mesmo, mas veja bem Por onde que nos perdemos, nos desentendemos E o brilho nos olhos partir e não voltar Não foi minha intenção Mas nossa vida junto se foi numa contramão Planos e planos, anos em vão História de erros e falhas Um final marcado pela frustração Quantas vezes, quantas vezes, parei pra te ouvir Dessa vez, meu coração me pede pra partir Mas sua saudade bate a porta e me prova existência Senti um amor no peito que ainda aclama sua presença aqui Com todas suas manias e jeitos Com todas as perfeições e defeitos Com todas as perfeições e defeitos com todas as perfeições E o brilho nos desentendemos E eu também sei que não sou mais o mesmo, mas veja bem Por onde que nos perdemos, nos desentendemos E o brilho nos olhos pra tirar e não voltar Nem tudo foi como fizemos, sei, eu também Sei que não sou mais o mesmo, mas veja bem Por onde que nos perdemos, hoje se entendemos E o brilho nos olhos pra tirar e não voltar Tchau